A crueldade de quem se é capaz Deixava atrás os corações partidos Contra as armas do ciúme tão mortais A submissão às vezes é um abrigo Saber amar É saber deixar alguém te amar Saber amar É saber deixar alguém te amar Há quem não vê aonde, onde ela está E nada contra o rio Todas formas de se controlar alguém Só trazem um amor vazio Saber amar É saber deixar alguém te amar Saber amar É saber deixar alguém te amar Tua mão se escapa entre os dedos O tempo escorre pelas mãos E o sol já participou No mar Saber deixar alguém te amar Saber amar Saber deixar alguém te amar Saber amar Saber deixar alguém te amar Saber 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 amar A CIDADE NO BRASIL